Agora vamos a mais uma dica da Ato EXP Empresarial sobre o setor do agronegócio. Olá, tudo bem? No Dicas de hoje vamos falar como aumentar a rentabilidade com o armazenamento de commodities. Você, meu amigo produtor, conseguiria prever com exatidão qual o valor da soja, do milho, do café e de outras culturas daqui a dois anos? Saber o preço futuro de commodities é uma preocupação diária de todo produtor agrícola. A armazenagem de grãos em silos é um dos métodos mais eficazes para garantir a possibilidade de comercialização da produção fora da sazonalidade. O produtor agrícola poderá analisar o mercado e cravar as melhores condições de negociação e ampliar sua rentabilidade, sendo possível comercializar a produção de forma parcial e total. Além de poder optar em aumentar seus rendimentos com a prestação de serviços de armazenamento de commodities. E você, produtor, sabia que é possível ter acesso à linha de crédito para essa finalidade de investimento? Muitos dos clientes da Ato EXP Empresarial têm acessado essa opção para investir em armazenamento de grãos, com a possibilidade de pagar a operação em longo prazo com até 15 anos de armazenização e até 3 anos de carência. Possuindo o tempo necessário para investir na infraestrutura e aumentar, assim, sua rentabilidade. Produtor rural, você sabia que também pode ter acesso a essa linha de investimentos? Crédito rural é com a Ato EXP Empresarial. Fica a dica. Crédito rural é com a Ato EXP Empresarial. Legenda por Sônia Ruberti